sem dúvida, impactam bastante nessa análise. Mas aí tem um ponto legal da sua fala que eu também queria fazer de gancho. Você usou no final, óbvio que na renda variável nada é santo e não dá para se comparar com a renda fixa. E aí eu acho que aqui cria-se uma nova visão. Nem na renda fixa tudo é santo. Boa parte dos investidores tem aquela... Ah, bom, eu prestei meu dinheiro, eu sei que vai me render 10% ao ano, então eu não tenho risco. Renda fixa é fixa. E a gente aprendeu, boa parte dos investidores aprendeu da pior forma possível de que não, a renda fixa não é fixa com eventos como Americanos e Light. E eu queria que o André, o Braga, ou se possível os dois, falassem um pouco sobre o que vocês enxergam para o mercado de crédito agora, se vocês veem um risco de contágio entre essas empresas que apresentaram muita dificuldade, ou seja, vão elas contaminar toda a economia brasileira e temos um problema grave de crédito, ou vocês veem mais como casos isolados, que geraram algumas consequências secundárias, mas que podem e devem melhorar no curto prazo. Para que lado vocês estão apostando? Se eu fizesse essa pergunta em fevereiro, provavelmente o mercado, a visão seria de isso se contaminar. Acho que foi um momento muito eufórico. Acho que ninguém imaginava uma empresa do tamanho da Americanas ver o que a gente viu com a questão contábil somado ainda a Light. Você pega no final do mês, então, mercado sempre muito eufórico. Então, opa, acho que a gente viu muitos resgates, inclusive da maioria dos fundos de crédito, a gente começou a ver aqueles fundos que rendiam entre 105, 110 com tranquilidade, começando a ter performances bem abaixo do CDI, alguns até negativo. Apesar desses fundos terem posições de crédito bem pulverizadas, o mercado assustou bastante. Então, se eu fizesse essa pergunta em fevereiro, provavelmente eu falaria que a gente tem aí um cenário um pouco delicado, deve contaminar. Até o cenário internacional não favorecer muito. A gente viu o caso também do banco do Silicon Valley. Então, opa, a gente está tendo também um problema de crédito bancário, isso vai afetar o Brasil. Então, a gente vê que teve o cenário Brasil, ainda o cenário internacional não favorecer muito. Posteriormente, credi-suí. Então, acho que o mercado como um todo estava muito preocupado com crédito. Acho que a torneira está fechando. O que esperar disso? Porém, quando a gente olha o spread de crédito, ou seja, você tem o ativo livre de risco, o ativo livre de risco, ele vai pagar uma taxa accional. Elas aumentaram muito nessa volatilidade no evento Americanas e Light. Então, você pega papéis como, por exemplo, Redditor, estavam pagando aí CDI mais 3,5, quase CDI mais 4. Então, você vê que, de fato, esse prêmio aumentou bastante nesse cenário bem volátil, de bastante variação. Olhando agora no cenário atual, a gente já vê uma certa normalização, inclusive nos fundos de crédito. Então, você vê esses fundos que estavam, uma vez passada, esse cenário, estavam rendendo aí 70%, 80% do CDI, voltando a se recuperar. 90%, 100% e esse spread de crédito se normalizando ou voltando um pouquinho. Então, acho que a perspectiva daqui para frente é que isso deve se normalizar de fato. Isso deve e já vem se estabilizando. A menos que aconteça um evento muito fora do esperado, como a gente viu em fevereiro, para que, de fato, esse spread aumente. Mas isso já está se normalizando. A gente já vê a própria performance dos fundos na média melhorando bastante. Porém, a perspectiva é, de fato, de uma certa normalização. Eu vejo, acho que, uma visão já de uma certa normalização. Você concorda, Braga? Concordo e acho que é uma grande oportunidade também. Mas eu entendo o investidor ali, pessoa física, que começou a investir faz pouco tempo. Acho que o Brasil está passando por um movimento de educação financeira, e se assustar um pouco com o que viu. O cenário lá fora, um grande banco quebrando, mas o cenário de uma grande empresa aqui no Brasil passando por dificuldade. Então, é um pouco realmente assustador para quem não conhece tanto o mercado. E aí vem o nosso papel como assessor para dar essa tranquilidade para o cliente, para o investidor. Por quê? Quando a gente coloca cada um na sua caixinha e vê que o caso Americanas ali foi o caso de uma grande fraude. E o caso da Light também é outro caso atípico, porque a empresa tem caixa, se realmente ela não renovar a concessão, ela tem um valor a receber ali que é o suficiente para quitar as suas dívidas. Então, a gente coloca ali que são dois casos atípicos e traz essa tranquilidade para o investidor e começar a entender esse mundo. Que realmente, se olhando os números por fora, é assustador. É um grande banco quebrando, uma grande empresa quebrando. Depois, uma empresa de energia que para de pagar os rendimentos. Então, realmente impacta um pouco. Então, o nosso papel é trazer essa tranquilidade para o cliente. E aí, a gente viu o movimento, muita gente saindo dos fundos de crédito, justamente por achar que era aquela renda fixa, um reloginho, e o fundo sempre vai entregar aquilo porque é renda fixa. O Brasil fez um movimento importante agora em 1º de janeiro de 2023, que foi marcar os títulos públicos comprados no mercado secundário, debêntures, a mercado também. E isso até, acredito que a indústria de fundos tenha cobrado muito isso também. Por quê? Ele viu que os títulos de renda fixa que ele tem também não é só uma linha reta, tem variação a mercado diariamente. Então, ele não via, às vezes, lá antigamente, só a cota do fundo balançando mesmo de renda fixa e não via esse movimento no papel que ele comprava um título para 10 anos e ele via que esse papel não tinha nenhuma oscilação. Quando, na verdade, tem. A gente sabe que tem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí